Como é que é meus putos do aço? Vamos aqui para mais um vídeo no Bunker e hoje temos aqui dois GT35 a linha antiga e a linha de 2022 da Max Speeding Rods mas porquê que são diferentes a linha antiga e a linha nova? Ok, a Max Speeding Rods criou uma linha Street Performance ou seja, esta é a primeira linha, a linha Daily para dar um boost e para dar padrada e esta é a linha mais de competição mais track day, mais drag ou seja, mais resistente Então, mas o Iur, quais são as principais diferenças em termos de dimensões? De dimensões nenhumas Aqui, visualmente, este aqui não traz a inscrição Max Speeding Rods e este aqui já traz cravado a nova linha traz cravado Max Speeding Rods Agora, em termos de medidas, das compressoras, etc as medidas são exatamente as mesmas tanto para a linha básica como para a linha performance A diferença está no seu interior em termos de material e de resistência do material Uma das diferenças que a gente tem já é na resistência à pressão Uma coisa é os picos de pressão, dá-lhe um pico e depois baixa Outra coisa é a pressão constante que cada turbo aguenta durante o maior período de tempo Uma coisa é vocês fazerem um bar e meio assim um toquezinho Outra coisa é fazerem tipo 20 minutos a um bar e meio 10 minutos a um bar, as coisas são diferentes e o material tem diferente resistência Então, vamos aqui ao antigo O antigo GT35, a pressão recomendada constante para aguentar sempre ali a mesma pressão rondava entre o meio bar e um bar um dois Era aqui a pressão que eles recomendavam para andar constante Não passar de um bar um bar e dois constantes Picos, pode dar ali um cheirinho a mais Mas constante o recomendado era um bar um bar e dois Aqui na versão nova já aguenta pressão constante até dois bares Estamos aqui a falar de diferença de um bar Que um aguenta constante, pouco outro aguenta constante Um bar num carro modificado é tipo, não há comparação, é tipo do 8 para o 80 Portanto, se vocês tinham medo destes turbos, por exemplo, para track day Este já não vai ter esse problema porque já aguenta mais pressão constante Sem problemas aguenta até dois bares constantes Outra coisa bastante importante e bastante melhorada neste turbo é as temperaturas Este turbo, o modelo antigo GT35, aguentava cerca de 700 a 850 graus Mais coisa, menos coisa Este não, este já vem muito melhorado Este já aguenta de 850 a 1000 graus de temperatura Ou seja, temos aqui um aumento de cerca de 100, 150 graus Que, em pista, ter uma margem de 100 graus É uma margem bastante boa porque é o suficiente Porque pode ser a diferença entre o partir para aguentar Este aqui, se calhar, se rodasse a mil e poucos graus não iria aguentar Este aqui, 1000 graus, eles ainda garantem que entre 850 e 1000 graus é fiável e aguenta a padrada Como eu estava a dizer, as principais diferenças são na resistência à pressão Nas temperaturas e no material que está cá dentro Este é o material mais forjadinho, mais para a padrada, mais resistente E este, ou seja, este é muito bom, por exemplo, para aplicar Vou dar o exemplo dos ondas turbo Para aplicar no onda turbo, para a gente andar aí no dia-a-dia Dar uns arregaços, dar uns push Perfeito, não tem stress nenhum Para track day, só para uso de drag Não recomendado Este aqui, perfeito igualmente para dia-a-dia Para dar uns push, mas Para pista, aguenta muito mais padrada Do que este Não se preocupem, tanto este como este Trazem as respectivas juntas para montar Para a instalação, trazem aqui as juntazinhas E então, se os turbos são diferentes Se este é mais resistente e este é ligeiramente mais frágil Os preços também são diferentes Ora, pois são Este aqui é o modelo antigo A gente consegue por 150 libras Mais coisa, menos coisa Ainda podem usar o código do Yuri Que vai estar na descrição Mas este não arranjam por menos de 350 libras Ou seja, este é o dobro do preço deste Pensam vocês Ah, Yuri, mas com esse dinheiro eu compro dois destes Para ti troco Epá, e o trabalho que dá trocar E os 31 E limpar intercoolers E limpar óleos Fica tudo A decisão vai ser tua Se vais usar o carro para dia-a-dia Para dar uns push, uns picas, etc Amigo, 150 da pau Chega e sobra Dá perfeitamente Se estás a pensar em fazer provas de drag Andar ali é massacrado Ou fazer um bocadinho de pista Precisas de mais temperatura Epá, abre um bocadinho mais os cordões E usa o 35 O modelo novo O modelo cravado O modelo evoído Forjado para temperaturas, etc Este é mais aconselhado Ok? Bem, malta Na descrição eu vou deixar o link dos dois turbos Para vocês verem mais especificações Mais dados que queiram ver de um e do outro Para ver se encaixa ao teu setup Ao teu tema E fala sempre primeiro com o teu mecânico Porque eu aqui sou youtuber Mostro produtos Faço publicidades Mostro os preços, etc Mas não sou mecânico Aconselha-te sempre Com um especialista da área Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais As minhas plataformas de apoio Pá, já sabes Fique bem Um grande abraço E um grande gás